e essa vez aqui pessoal a gente vai ali nos pés de manga a gente vai lá chupar umas mangas aproveitar né manga comum agora porque a gente jogou da rosa nós enjoamos da rosa agora é manga comum e como a região tá bonita pessoal a gente vai deixar de mostrar também né seja todos muito bem-vindo ao canal josé borde pessoal mais uma vez aí se você não foi inscrito se inscreva no canal aí e deixa aquele joinha aí pra reforçada no vídeo muito obrigado pra quem gosta de fazendas coisas assim de paisagens agora tá muito bonito o vídeo de hoje eu vou botar mostrando isso aí a gente vai ver se a gente tá chegando lá nos pés de mangas não fui lá nesse pé de mangas ainda lá embaixo tem um uns lugares bacana lá tô gravando aí os pedaços aí mostrando umas imagens bacana aí né de tudo possível aí pessoal é isso a gente já morou nessa casa uma época aí a gente já morou nessa casa aí pessoal diante dessas lindas imagens quero deixar aqui um abraço um alô aqui para o nosso amigo tardiel que acompanha sempre os vídeos aí do canal de josé borges forte abraço meu amigo e para sua família também para o nosso amigo rené também que sempre ele tá vendo os vídeos ou pelo menos de vez em quando ele vê o vídeo aí que acho que não tem muito tempo para ver né e toda família um grande abraço nosso amigo aí e para toda a galera aí de condado norte forte abraço para todos vocês pessoal o nelson catita um abraço meu primo lembrando aqui pessoal para quem quiser dar uma força aí para o canal para ajudar a fazer mais vídeos aí fora daqui do da nossa região para ajudar aí né com alguma despesa aí tem um link abaixo aí pessoal só acessar o link já aqui um alô para toda essa galera que curte o vídeo de josé borges forte abraço pessoal deus abençoe a cada um de vocês e aqui tem uma área aqui muito bacana mesmo olha dá umas roça de milho muito boa aqui embaixo nas antigas aí o pessoal plantava muita roça de milho aí meu pai mesmo plantou aí e ajudei ele aí plantar milho aqui tá vendo essas bachadas aí aqui é o famoso pé de manga do luís rodrigo aquele lado alto lá que lá mais do fundo lá do meio ou isso tem que morava aí terreno aí era dele lá para frente lá e as perdiz está lá no fundo cantando e os passarinho aqui fazendo suas festas né essa época é bom demais não é bom demais e olha só um monte de manga no pé lá pessoal não sei se dá para ver vai madurecendo ninguém dá conta de comer né chupar então cai e desperdiça mesmo é normal e olha que lugar legal né pessoal tá legal olha aí pessoal manga manga comum ó pessoal tem pessoas que gostam de manga comum né tem outros que gostam de outras mangas mas ali parece que tem um pé de manga e rosa ele é rosa lá no fundo lá ó aquele lá manga rosa eu acho pela cor é manga rosa eu nem sabia que tinha aquele pé de manga rosa ali vamos lá vocês aceitam a manga aí pessoal uma duas é isso aí pessoal o primeiro desperdício né no chão depois eu vou mostrar no alto aqui ó no alto para vocês verem no alto aqui ó e legal pessoal mostrar isso aqui para vocês pessoal ó para você que gosta de vídeo aí desse tipo olha muito bom pessoal pé de manga como que tá lá pessoal muita manga mesmo bacana né pessoal pessoal com muito prazer que eu apresento para vocês uma maravilha dessa aqui pessoal se eu pudesse mandaria para vocês aí em São Paulo em toda região aí que precisasse aí que tivesse vontade que as pessoas quisesse mesmo mas não posso né não dá que maravilha né pessoal tudo isso e vai desperdiçar pessoal tudo vai desperdiçar vai cair manga rosa pessoal que coisa né que coisa né que coisa né é a nossa região pessoal é a nossa região pessoal é um pé nem dois nem três nem dez não pessoal é centenas de pé de manga por aí esparramado pela região aí tudo assim pessoal tudo vai vai desperdiçar vai desperdiçar vai desperdiçar vai desperdiçar vai desperdiçar pessoal fazer o que né é a natureza é a natureza é a si mesmo não dá conta de chupar ninguém ninguém aqui liga para manga só estou para tirar essa aqui ó ó mental só na zona de graça é a natureza é a natureza é a natureza é a natureza se você pensou que tinha lá estava completamente enganado a natureza é a natureza é a natureza, tem muito mais pessoal muito mais vou dar uma volta aqui para mostrar para vocês dá pra ver aí pessoal, por causa do sol do lado de lá tem mais mas a mesma assim ainda tem muito aqui do lado de cá é uma riqueza né pessoal é uma riqueza vou gravar um pedacinho aqui pra me postar separado pessoal vou até tirar desse aqui mesmo muito da hora olha só se achava que aquele outro lá tinha esse aqui será se tem manga sadia olha debaixo do pé como é que está aí dá pra ver aí tem muita manga caindo os gado comem não fica mais se o gado está comendo aí que maravilha um pé só desse jeito pessoal um pézinho só e aqui ó diante desse cenário aqui ó olha aquele pé lá vou chegar lá pessoal vou chegar lá naquele pé os gado estão lá de baixo e vai estar comendo as mangas também o pessoal pessoal daqui da região já sabe mas para quem não sabe cuidado com o leite da manga rosa se pingar no rosto se pingar no rosto fica uma mancha depois para tirar tem que esperar assarar cria uma bolinha fica para as mulherada aí vai ficar bem confortável com essas manchas aí tá vendo aquele pé de manga pessoal vou lá para mostrar para vocês ele é manga comum vou chegar até lá olha só pessoal daqui de perto dá para ver aí muitas mangas madura né isso aqui é comum o mato está alto a gente vai passar aqui olha só pessoal que coisa linda né pessoal pé de coco vai dar muito coco tem caixinha lá dá hora né pessoal tem mais vou mostrar para vocês tem os gado aqui me olhando olhando para mim aqui e tem os pé de coco aqui no fundo tá clareada melhor aqui nas imagens né a gente só vê beleza um pé de coco macaúba aqui pessoal esse é o pé de coco macaúba pessoal e os periquitos estão fazendo a festa pé de coco macaúba olha só olha só mais um pé de manga não é o mesmo não pessoal aqui mais um pezinho de manga lotado de frutas de manga aqui ó frutas que a manga né se estiver falando errado me perdoa pessoal muitas mangas aqui no baixinho vou mostrar para vocês de pertinho quer ver olha que coisa linda olha que coisa linda tudo isso vai desperdiçar pessoal pode uma coisa dessa pode uma coisa dessa gente pode pode sim é real é realidade é realidade pura tem a fartura no norte de minas pelo período né e volta dele todinho tá desse jeito eu não posso deixar de experimentar essa manga vou lá experimentar dela mais um cenário aqui bonito pessoal olha só mais pé de manga lá atrás lá pessoal lotado na manga pra cá também olha só olha vou tirar essa e vou experimentar essa aqui pessoal pessoal tirei dei uma mordida nela aqui essa manga ela não é comum pessoal não sei que qualidade que é ela mas ela não é comum não é não sei que qualidade que é ela mas é muito boa acho que já mostrei né pessoal aí tá aí tá aí a prova pessoal a partura aqui na nossa região aí pessoal para os mais antigos aqui da nossa região que conheceu uma casa aqui que era o Luiz Rodrigo aqui tá um monte de terra aqui que era na região então naquela época era de adobo as casas né ficou só o resto de entulho aqui ó parece que tinha aqui ó telha né telha telha da casa né um pedaço aí de telha aqui tem as pedras né do alicerce aqui era a casa dele pessoal aqui aqui ficava a casa dele Luiz Rodrigo né do nosso querido amigo Luiz Rodrigo aqui tinha esse pé de limão né que ficava aqui do lado da casa dele na frente né acho que era na frente esse pé de limão e mais um pé de de manga aqui comum que ficava no quintal do Luiz Rodrigo na época né e ele tá aqui até hoje pessoal pé de manga tá aqui até hoje tá aí ó e a casa dele ficava ali então tem contando aqui pessoal um pé de manga aquele lá do fundo dois aquele pé de manga rosa que eu mostrei três esse aqui quatro aquele outro segundo ali indo pra lá segundo cinco mais pra lá parece que tem mais um né dois seis tem quase uns dez pés de manga aqui pessoal só nesse pedaço muita fartura de manga né só nesse pedaço aí lá pra cima tem mais pé de manga acho que tem uns doze pé de manga aí na região é isso aí pessoal panorama aqui pra vocês se essa palavra correta é essa né fica aí com as imagens aí pessoal 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 mostrei aqui pra vocês aqui um monte de manga que ainda tem aqui na nossa região vou finalizar o vídeo ali naquele pé de manga pessoal vale a pena né esse pé de manga rosa lá tá incrível eu vou finalizar o vídeo eu vou finalizar o vídeo com essas lindas imagens aqui né mostrando pra vocês aí forte abraço a todos fica todos com Deus até o próximo vídeo aí meus queridos é isso aí lá no fundo tá o nosso amigo lá que olha os gados aí muito bonito mesmo forte abraço para todos vocês aí pessoal valeu Tchau